O Brasil é do mundo maior Me vai a ver o céu Me vai a ver o céu Não sabes aí a te mandar Onde andas, oh Santina Eu queria te encontrar Esqueço-me a cantadeira Não sabes o que estou de te ouvir cantar Nunca lhe moria sem claro que eu canto de outra maneira Não é só o que tenho ódio, pois eu estará com a espalha Eu estava a uma escandina e vamos fazer uma Não é sobre a feira, não é sobre a feira Tinha tanto para dizer-te Tinha tanto para dizer-te E olha por estas duas palavras Sobre restaurante Por onde é que eu tenho andado? Eu aqui vou-te contar Ando a passear para ali Isso pode acreditar E vou-te aproveitando as férias E elas já estão a acabar Se quem ouve eu não tem para dar É evitado bem ao ti Se quem ouve eu não tem para dar Se quem ouve eu não tem para dar Só vou ouvir a tua voz Dá-me a vontade de me chamar De me chamar na canteleira do linda Na canteleira do linda Na canteleira fumada Eu pergunto as mães escurridas Venho das terras do papo Venho das tetas do papo Pois não vais ir à missa Não te podes tirar muito Eu hoje faço-te a justiça Eu hoje não tenho camisa Eu hoje não tenho camisa E me pergunto para a batalha E me pergunto para a batalha Com o meu pé só camisa E me pergunto para a batalha E me pergunto para a batalha Com o meu pé só camisa Venho das terras do papo label para a batalha E me pergunto para a batalha Com o meu pé só camisa E me pergunto para o meu pé só camisa E me pergunto para a batalha Tenho muita sabedoria, o amor que Deus vai me ajudar Tenho loucação, respeito, mal-estratado, mal-estar Estou a mostrar do teu pensar, estou a mostrar do teu pensar E olhar na minha mão E até eu cantas bem, eu não perdigo ninguém Cada um canta o que lhe convém Também não me posso armar, que eu não sou mais de Deus Eu vou por aí além, eu vou por aí além E vou ao mal de um do meu jeito Posso ser a melhor menina Olha, bem, trabalho perfeito Posso ser uma fraca cantadeira Mas não me falta desprezo Adoro o que te vou dizer Meu amigo a cantar Eu amo a puxar a rir da voz E a lenda e a se estragar E a puxar a lua-lumanha Se calhar ainda me vou dar a cor E o caminho que vem pra entrar A vida que pode sentar E a salida me calar É a salida me calar É a galinha canteleira E o jovem me calar Se eu vou entrar na trinca rada Se eu vou entrar na trinca rada Se eu deixo aqui, eu amo a lenda Se eu deixo aqui, eu amo a lenda Gente boa, gente amada Não cantais mal, nós cantais bem Vá-te apalhar a garganta Eu já te vou me explicar É o daquilo que canta E aqui eu vou pensar É que eu estivem a escutarem É que eu estivem a escutarem É que eu estivem a escutarem É que eu vim pra aqui de estrangeiro Eu já não tenho que do lado Pra criar uma sem-me crescer E eu começo só pra passar a graça Não há mais também pra ser pra ter Agora entraste-nos da canta Agora entraste-nos da canta Com toque da cor sobrinha E aí a primeira vez Que tu vais entrar pra ti Sou filho da velha doutrina Sou filho da velha doutrina A cantar-te em um patoá A cantar-te em um patoá Estão-me inoptima de ter um olho O beijo pra arranhar Se eu fosse a peteir Olha lá o que eu te quero dizer Se eu fosse a peteir Se eu fosse a peteir Era uma arte muito boa Se eu fosse a peteir Aqui só o vosso parceiro O vento não é que me desculpa Aqui só o vosso parceiro Hoje estou entrando na luta Eu nasci para ser reino Não há nunca caralho junto O vento não é que me desculpa Eu nasci para arranhar O vento não é que me desculpa E eu me mando a demanda Este aqui está em Marcelo Mas é o rapaz malha Eu entrei hoje que demanço Que esta vez vai pagar Então a guerra está ganha Então a guerra está ganha Tinha tanto por dizer Tinha tanto por dizer Mas aqui passei-se por rir Nem também gostou de dizer Não vou vos dizer porquê Nem vos digo obrigado A quem seja valido tu a ver E corre o fraco do dólar Então é para ganhar dinheiro Então é para ganhar dinheiro Sou a rapariga da Ozan Então pretences a Barçã Olha que eu já leio porém E você já te foste a tratar A Sandrinha tem cautela A Sandrinha tem cautela O meu modo de pensar O meu modo de pensar Já que vem o tratamento Olha já lá pode-se entrar A casa já está no fim A casa já está no fim Tenho esta na lembrança Tenho esta na lembrança Oh, sobeir naquela treino Contigo estou a cantar Mas toda a casa amarela Tinha tanto para andar Mas ela nunca é maluca, sempre entrava em uma roupa. É a minha terra banalar, é a minha terra banalar, cá para me defender, cá para me defender. Dizeste só por um padrinho, só podrias tu assim. É que quando eu aperto o saltinho, começas logo a te ver. E ao te vir junto daqui, tudo te vai meter. Oh Sandrina, põe-te fina, que trazes a garganta rouca. E estes as terras de pavos, as terras de vilão pão. É que quando eu amo em trasmontar, pensa que não há jovem. Minha Braga e Biome, sem partir de ninguém. E com solta aquilo que provei, só perdas aquilo que te provei. Eu aqui e não vou te parar. Eu aqui não vou te parar Ali não te vi para me ter medo Nesse povo santificado E para o meu valor mostrar E para o meu valor mostrar E sentir o cantar muito E te venhas exaltar As contas fazem-se no fim Eu ia para a casa amarela Tivemos a andar ao vinho Nosso peito em formo guerra Nosso peito em formo guerra Só precisava de gala Bem-se em criado de batalha Olha cá o que acaba, merda Olha a tua sondrina Olha cá o que acaba, merda Olha cá o que acaba, merda Pois andei sempre a falar mal Mas vim descantar para a minha terra Descantar para o alto ruim Não sei o que acaba a dançar Vamos cantar para o alto ruim Queria-lhes cantar para o alto ruim Eu tenho que cantar para o alto ruim Eu tenho que ver o alto ruim Por isso o que pode vir Já disse tantas vezes O cantar a desmarrala É para todos os meus pensamentos Eu vieste-me a meter medo Eu vieste-me a meter medo Para seguir o bom caminho Para seguir o bom caminho Eu medo, eu também no medo Eu vieste-me a ser bom rapazinho E olhaste-me a portar bem E falta-me o outro carinho Vai-te-me a pensar igual Vai-te-me a pensar igual Tu vais para responder à letra E não me leves a mal Diz-me lá quem a te ensinou O Lápido de Portugal Eu ainda te digo mais Eu ainda te digo mais Que o baguardo bagarinho Braga pertence e abaixo Piano é legal Marcelo pretence a braga Tu deixa de ser doido Olha bem o que te vou dizer Anda cá, basta ter que soar Que tens tão maravilhado Ou então vai para mil a pouco Ou então vai para mil a pouco Vou botar o touro para a arena Pro sonho-se lá parar Olha se vai valer a pena Volando para a terra de pavo Que o leido te vai ensinar Amanhã tu podes ver O primeiro deixa-me andar O primeiro deixa-me andar Já me deu pressão no meu bar Me deu pressão no meu bar Em África estou a saber Já tive a cantar de pavo Cada vez de apanhar Cada vez de apanhar Porque são meios preto Porque são meios que não dá E da perto de mais coelho Que eu vou ir até o bar Comendo para a terra de pavo Vou pôr-te a mim Deixa-me assim talar Só estou a brincar no intrigue Não tinha tanto para dar Se esteu, eu vou usar o maio Sei que me podes buscar Hoje em que eu vou entrar, hoje em que eu vou entrar, vou-te coxar as orelhas, vou-te coxar as orelhas, se vies comigo a vila pouca, mesmo para guardar as orelhas, é para as novas e para as vejas, é para as novas e para as velhas, eu sou o homem na sua, as cantigas que eu volto, que eu venho a receber todo o futuro, estou a aprender-se contigo, mas não vou-te coxar as orelhas. Eu nem te encostou, 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 eu nem te encostou. Se nem te vens para aqui queixar, então tu dá-me azer na maneira de falar. Muitos falem à toa Tentando-se experimentar Me dias me andá do lado O que eu te vou a dizer Me dias me andá do lado Me dias me andá do lado Não queiras deitar a fama a mim Daquilo que tu tens apanhado Eu vou te dizer porquê Eu vou te dizer porquê Eu vou não ter do meu jeito Faz cuidado com a língua E não me fujas olhos bem Tudo com o sentimento ao pai Tudo com o sentimento ao pai Que eu não tenho a pensar Que eu não tenho a pensar Que eu não tenho a pensar Faz isto a chegar agora E voltamos a falar É aqui às quatro marcas Devemos dar a trocar A vida com o lula some Mulgado a olhar Mais aos poucos ter seis e meia E me cuidado com a olhar E depois dá-se a pior A rega da luta de fumar Um enlaço para os pôs, eu agora vou terminar Eu mostrei uma canção, de uma cidade popular Eu não posso a ordem da campanileira, gostei de poder cantar Essas palavras que saí, que eu peito tocar E ainda agora, amor, eu a quis ir ao gritar Obrigado, todo o coração, que eu faço o meu pai Obrigado, vida, cuida, cantar Eu vou levar em meu amor, eu agora sinto um bar E que eu tenho a ouvir, eu me laço o meu pai Eu não posso a ordem da campanileira, gostei de poder cantar E que eu tenho a ouvir, eu não posso a ordem da campanileira E que eu tenho a ouvir, eu não posso a ordem da campanileira Passes aqui a duas horas, meu amigo vai cantar E agora que começa a aquecer, é que eu tenho que trabalhar Amigo, ouve-te bem, creio-me só da tua terra Mas um homem que lhe é homem, nunca foi hoje na guerra É verdade, meu amigo, quis-te cantar e no ferro Mas os dois fazeis-me lembrar Acai-me um padre, padre da minha terra Eu vou-vos dizer porque eu Para a Alemanha ela está na ruíça Mas cantais cinco, seis, sete Mas seis que estáis a rezar a missa Com duas barras na calabunda Sempre foi além de cantar Minhas aqui para a minha beira Que eu não vou-vos brincar Eu devo estar a brincar Eu vou na treta dele Eu devo estar a brincar Eu me lembro da primeira que tu és E das praias que ele falou Agora tens que ir trabalhar Agora tens que ir trabalhar E se encerrar a desgarrada E se encerrar a desgarrada E se encerrar a desgarrada Treta, tu tens a mãe A trabalhar, tu não faz nada Eu estou nas terras de França Estou nas terras de França Olha o que eu te vou cantar Então pode-se ir embora E sair deste ruar Nós trabalhámos todo o ano Para ir a luz do terror Então mais que vai voar Então mais que vai voar Eu venho logo Tenho o meu peito ao caminho Vou treinar a minha beira Eu aqui te vou falar Na minha negra e contunda Eu vou trabalhar Tenho aqui um amigo Hoje tudo pode comportar Hoje tudo pode comportar Eu aqui te vou cantar Sempre de cabeça e de mim Porque o teu vai ... Olha crescer só tu Na vida E nunca dormirá a fome Oito anos de idade Ouve-me já não funcionar O que Deus é a minha vida, eu sei que tu és rostro, como que é Branco de Caldo, e isso tudo a beirar, tem um respeito e cordonha, e hoje se eu se importava, com obradoras de que vos tu, segurar-nos ao mar, com os pais, os velhos que viven por todo, As águas e minha amiga, as circunstâncias que me vão tomar Eu falo que eu venci aqui, mas eu esticasse-me na lei Eu me mandasse um boidinho, e eu te parto por uma lei Que Deus abençoe o mundo, e eu te estou, e eu te amo Eu estou lá no estrangeiro, onde vem o meu rio Eu estou lá no estrangeiro Eu estou lá no estrangeiro, que é um país que não vale Olha para ganhar dinheiro, mas custa em torno do seu filho Que António é seu nome Caso em Portugal, por certo morria a fome Pegar de pavarino, as coisas mudaram de qualquer maneira Mas hoje estou cá à vossa beira Na beira desta cantadeira A montar duas cantigas Que as coisas são como o céu E para cantar o desafio E para ter a tradição Me dá para ter a tradição Eu soume da datição Eu soume da datição Estamos lá no estrangeiro Há quem tem a formação Eu soume da datição Os meus pais foram iguais Os meus pais foram iguais Para ter uma vida bem vivida Para ter uma vida bem vivida E tiveram três filhos Mas continuada nesta vida Então o outro foi embora Então o outro foi embora Lá foi atrás E acho que não vai entrar Quando tanto não vai E não vai me apagar E se não vai de Vila Pau Puxai menos pela outra fila Estou mesmo a ficar E não vai me apagar